Olá, a Secretaria da Saúde do Ceará disponibilizou uma central de atendimento para atirar dúvidas sobre o cadastro de vacinação. Além de respostas para perguntas frequentes relacionadas ao cadastramento, o número informa detalhes sobre a aplicação da vacina, quem pode se cadastrar, o período de vacinação e outros dados. Basta ligar para 0800 275 1475. 0800 275 1475. E já está aberto o cadastro de vacinação na ferramenta Saúde Digital para pessoas a partir dos 18 anos que não integram os quatro grupos prioritários. A ideia é organizar antecipadamente o banco de dados das próximas fases da vacinação e, caso a pessoa não se encaixe na fase em vigência da vacina, o cadastro ficará armazenado na plataforma, permitindo assim maior organização do plano de imunização do governo do Ceará. E o prefeito de Fortaleza, José Sarto Nogueira, anunciou um pacote de medidas para beneficiar pessoas em situação de vulnerabilidade social. Entre as ações, pessoal, está o pagamento de um auxílio emergencial no valor de R$ 100,00 por dois meses para feirantes, ambulantes e artesãos. Nós vamos entregar 30 mil cestas básicas por dois meses para taxistas, mototaxistas, motoristas de aplicativo e de transporte escolar, além de carroceiros e catadores de recicláveis. Nós vamos fazer para a área cultural um auxílio emergencial de R$ 100,00 por dois meses que vai beneficiar diretamente a quase 4 mil pessoas. Serão 3.729 pessoas e terá um custo total de R$ 745.800,00. Isso enquanto persistir essa pandemia. E olha só, ainda na área de cultura e arte, músicos e humoristas também receberam boa notícia. O governo do estado autorizou que esses profissionais dos setores de música e humor podem se apresentar em locais como farmácias, supermercados e outros estabelecimentos que estão autorizados a funcionar de acordo com o último decreto. Veja detalhes dessa medida. Essa autorização é muito importante porque pode gerar centenas de empregos novos para aqueles trabalhadores desses segmentos que realmente estão muito prejudicados nessa pandemia. Então, nesse espírito de solidariedade, eu convoco também todos os empresários desses segmentos que se engajem nessa agenda e que possam construir conosco, com o estado, oportunidades de trabalho para esses profissionais que estão precisando muito. E continue acompanhando nossos boletins de notícia. Saúde para todos! Até mais!